Por Dentro da UESB Aqui você confere os principais destaques nos três campi da universidade. Esse podcast é uma produção da Assessoria de Comunicação da UESB em parceria com a UESB-FM. A Assessoria de Acesso, Permanência Estudantil e Ações Afirmativas da UESB abre seleção para concessão de bolsas emergenciais do Programa de Assistência Estudantil. As inscrições devem ser realizadas no período de 22 a 31 de agosto. Serão concedidas 300 bolsas de auxílio emergencial por um período de três meses para discentes que sejam habilitados ou não ao programa. A lista de toda a documentação necessária vem como os formulários para preenchimento podem ser acessadas no site da UESB. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail aapa.uesb.edu.br ou pelo WhatsApp 77-3424-8699 repetindo 77-3424-8699 A escritora Jéssica de Oliveira Souza, aluna do sexto semestre de Letras da UESB Campus de Jequié, foi premiada pela Academia Internacional de Literatura Brasileira de Nova Iorque. A estudante ficou entre as cinco melhores na categoria Antologia com a obra Elas e as Letras em Submissão Ancestral. A antologia, composta por 63 escritoras do Brasil e de Portugal, é organizada por Aldirene Máximo e Júlia Veiga e homenageia as escritoras Conceição Evaristo, Carolina de Jesus e Geni Guimarães. Nos poemas e contos assinados por Jéssica, a autora aborda temas como luto, lutas e resistência. Você sabia que cuidar dos animais também é uma forma de oferecer proteção aos seres humanos? Pois é, foi o que identificou Diana Kelly Lisboa, mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino da UESB em sua pesquisa, intitulada Produto Educacional para o Ensino do Respeito aos Animais no Ensino Fundamental, quarto e quinto anos, uma proposta para a inclusão do tema na educação básica. A pesquisa consiste em, ainda nos primeiros anos escolares, ensinar as crianças a respeitar os animais de estimação. O estudo considera que se as pessoas tiverem conhecimento, ainda na infância, sobre o respeito aos animais, as ocorrências de doenças, agressões, acidentes e práticas de maus tratos podem ser reduzidas. A pesquisa resultou ainda em um material didático para apoio pedagógico a professores da educação básica. No material, é possível conferir orientações sobre a relação entre o ser humano e os animais no âmbito da educação ambiental. A UESB divulgou a lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2021.2, com ingresso para o período letivo 2021.1. A relação completa dos candidatos por curso pode ser acessada no site da UESB. Em caso de vagas remanescentes, a universidade vai publicar, posteriormente, novas convocações para matrícula ou cadastro de reserva, seguindo a ordem de classificação e a modalidade de concorrência. Dicas culturais. Fique ligado para algumas sugestões. De 22 a 30 de agosto, acontece a primeira semana de projeção REC Conquista, um evento multiplataforma organizado pela produtora Ato 3 Produções, em parceria com a TV UESB e o site Avoador. Com o intuito de incentivar e conversar sobre a produção audiovisual em Vitória da Conquista, o evento vai exibir sete filmes de curta-metragem e ainda vai abrir espaço para entrevistas e bate-papos com cineastas, elenco e técnicos da área. Para quem quiser assistir as produções inéditas, a TV UESB irá exibir todos os filmes selecionados para a edição, sempre às 20h30. A programação completa do evento está disponível no site da UESB. Outra dica é a realização do Festival Cultural de Cenas Curtas na UESB, que vai acontecer entre os dias 7 e 17 de dezembro. A proposta é promover de forma online espaços de intercâmbio artístico-cultural em ambiente virtual e difundir a multiplicidade de expressões artísticas que são produzidas pela comunidade acadêmica da UESB. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de agosto. O festival é uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, da Assessoria de Acesso, Permanência Estudantil e Ações Afirmativas, a APA, e também da Assessoria de Comunicação, a ASCOM. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail proex.esb.edu.br. Para saber mais sobre as inscrições do festival, você pode acessar o nosso site www.uesb.br. Lá você também fica por dentro de tudo o que acontece em nossa universidade ou ainda pode visitar as nossas redes sociais, arrobauesb.oficial. Esse podcast é uma produção da Assessoria de Comunicação da UESB em parceria com a UESB-FM.